Retribuir como vocês, o que vocês fazem, não tem como, mas saibam que a gente é extremamente grata, e vocês são muito, muito, muito especiais, não é, é o que o Mami falou, não é qualquer pessoa que faz isso, vocês tiram tempo da vida de vocês, dedica tempo e material, a gente sabe o tempo que leva para produzir as coisas, então, eu sei a dedicação de vocês para a nossa família, eu sou extremamente grata. Olá, bem-vinda! Charlie, abraça o Henrique, abraça o Henrique! Espera, espera, Kunitua! Kunitua, abraça o Henrique, abraça o Henrique! Ai, que lindo, bem-vindo, vem aqui, é normal, é normal, filhos, fecha a porta ali, fecha a porta, senta aqui! A Beca! Essa é ela, é não, é não! Bem-vinda, chegou, ai, tô emocionada! Bem-vinda! Bem-vinda! Eu sou eu! Nós somos, olha lá! Olha o tamanho da milagre! Ai, eu não queria, ai, Beca! Abre, 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 abre! Não acredito! Henrique! Um livro do corpo humano... Meu Deus! É quebra-cabeça do corpo humano! Abre, Beca! Abre, abre, abre! Um lábio! Filha, abre, amor! Ah, de Portugal! Hoje eu mostrei pra eles, aonde que era Portugal! Não! 101, primeira impressão de dinossauro! Ha, ha, ha! Você, eu tinha certeza que se você não viesse aqui eu ia lá, eu ia ver, você é linda. A gente voltou da chácara hoje de manhã, só por você. A gente tava lá, eu a gente tinha três horas e eu tô assim, aí eu comi como assim, dá umas tremedeiras, sabe? Eu sei que dá uma cochilada antes de chegar aí. Senta aí, senão, senta aí. Ai, Vinho, seu presente, amor. Gente, ela é uma moneta. Olha, filha. Abre, abre. Olha, filha, o lápis de Portugal. No way, o chaveiro do Harry Potter. Amor, agradece ela então, amor. A Soraya. Miracle. Miracle, canina. Deixa eu ler pra você, filha. Ó, quero que saibas que és uma menina muito especial, que foi através de ti que comecei a acompanhar a tua mãe. És luz na vida de imensas pessoas. Continue a ser como és. Uma menina bondosa, inteligente, humilde e uma excelente cozinheira. Sou grata pela tua vida e por poder acompanhar todo o seu crescimento. A Soraya. Lindo, né? E você viu que fofo aqui, ó? Que boato. De Portugal. A vovó também ganhou presente. Abre, 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 abre. Nossa, olha pro apartamento novo. Que chique, mamãe. Nossa, que lindo. Nossa, chiquérrimo. Ah, não dá pra usar. Esse é aquele que você precisa de enfeite. Porque é muito lindo. Nossa. Gente, agora. Primeiro era a Soraya que tava aqui. Aí a gente falou, Soraya, né? Como que você veio aqui? Que veio de Portugal, né? Tinha que dar um jeito de chegar aqui. Lá tava com a Júlia e com a... Não, com a Ju. E com a Rebeca. Ah, legal, né? Nomes genéricos, né? Aí, pra encurtar a história, até entender que era a Jú Saray, velho. Que ela era sempre a primeira da fila de todos os encontrinhos. Mas 100% dos encontrinhos. Ela era... Eu não sei como. Ela é do Rio de Janeiro. Não é de São Paulo, não. Ela chegava, sei lá que hora da madrugada. E ela conseguia ser a primeira da fila de todos os encontrinhos. E hoje tá tomando café com a gente. E a Rebeca e a Soraya. A Soraya foi um dos primeiros fã-clubes, né? Acho que, tipo, um dos... Né, de que começou. É Miracle? 2016. Você acredita? Já vai fazer 10 anos. Não. É, tem 8 anos, né? 8 anos. Que é quase a idade... Eu não sou a Henrique. A idade do Henrique, é verdade. E elas tão aqui. Aí a Ju falou que ela e o noivo fizeram uma coisa pra mim que era engraçada. Então eu falei, então vamos registrar. Então, o meu noivo é advogado. Mas o meu noivo é advogado, que eu quero ouvir. Tem uma música da Marília Mendonça, que eu também sou muito fã, que se chama Abandona de Incapaz, que ela canta. Eu vou te processar, cê vai ver, por abandono de incapaz, cê vai ver, incapaz de viver sem você. Aí eu brincava com ele. Eu tô com muita saudade da Flávia, vamos processar ela pra Abandona de Incapaz. Ah, eu não posso fazer isso. Olha, eu sou advogada. Olha, Lília. Sabe o que é Abandona de Incapaz? Eu falei, eu tô com saudade. Eu sou incapaz, eu preciso dela. Aí, a gente... Cê tá me processando? Corta, Gabriel. Corta, Gabriel. Gente, filha, eu tô sendo processada. Abandona... Isso ele falou, ela vai assustar, não, ela vai rir. Olha isso aqui. Vamos ler. Aqui, ó. Nos termos da minha cabeça, no código do processo civil, os representantes do autor vêm intimar vossa senhorinha, matar a saudade da sua fã na qualidade de ré na audiência ser realizada no dia que você marcar o encontro de fãs no horário e dia da escolha. Gente, eu estava sentindo que eu ia ser processada. Aí, eu já agilizei esse encontro desse café. Uma vez recebida a presente intimação, favor entrar imediatamente em contato com a remetente Júlia Saray, via Instagram, nos endereços indicados no rodapé, para que lhe seja encaminhada uma solução para resolver esse problema. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas pelas mesmas vias. Nossa, e a formalidade é maravilhosa. Agradecemos a disponibilidade, destacando que sua presença é essencial para a resolução do litígio judicial em questão. Atenção, o não comparecimento sem motivo justificado ensejará a sua acusação por abandono de incapaz. Porque a sua fã alega ser incapaz de viver sem você nos termos do artigo. Ai, que lindo! Gente, sensacional! Esse eu vou ter que moldurar meu primeiro processo. Que seja o último, em nome de Jesus. Obrigada, Júlia. Bom apetite, espero que vocês curtam. A gente vai ficar conversando aqui, né? Porque é VIP o negócio aqui. Mas que honra, que prazer poder fazer isso. Minha mãe falou uma coisa e a gente não gravou, mas minha mãe falou que vocês são muito especiais, né? Nas nossas vidas. A gente não consegue retribuir o que vocês fazem por nós. A gente não tem como. Mas saibam que a gente é extremamente grata. E vocês são muito, muito, muito especiais. Não é... É o que a minha mãe falou. Não é qualquer pessoa que faz isso. Vocês tiram o tempo da vida de vocês. Dedica tempo. E material. A gente sabe o tempo que leva pra produzir as coisas. Então, sem a dedicação de vocês pra nossa família, eu sou extremamente grata. É muito especial. E que, olha, como Deus faz as coisas, né? Um chama a um, já chama a outro, tá? Essa mesa aqui. Eu espero poder fazer isso com mais as meninas. E ela precisa mesmo fazer um encontrinho. É, fazer um de fã clube e um pra todo mundo, né? Não, mas agora eu tô... Eu sou sozinha, né? Eu não tenho mais nada. Então, eu quero ser de um monte de neto pra me abraçar. Verdade, verdade. Ainda coisa que me vejo feliz, né? Isso não falta, né? Eu tenho várias famílias, né? Tenho várias avóis. É verdade, né? É verdade. Você tá aqui. Ai, que linda, gente. Sério. Obrigada. E aí, a Vivi, ó. Foi o começo de tudo, né, filha? Como que é? Ela é um miracle. Miracle. É o nosso miracle. É o nosso miracle. A vovó assim falava. Nossa, você viu o que a miracle fez? Eu quem? Não, a miracle, você não acredita, ok? E eu, mamãe, eu não sei. Do que você tava falando? A miracle, a linda. Aí ficou, a miracle, a linda. Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês acreditam que finalmente a gente ia conseguir fazer um passeio aqui em São Paulo? Como eu falei pra vocês, eu me resguardei bastante esses dias. Não fiz nada, não saímos. Mas, tá quase na hora de ir embora. E a nossa amiga Carol, Carla Kian, ela mora lá perto da gente, né, em Orlando. E ela tá aqui no Brasil também. Então, ela falou, Flávia, eu quero ir lá no Carlos Bake Shop. E tem, é uma, é, é a, fábrica, chama Street Factory, não, é, Carlos, ai, gente, a cabeça tá bugada. Mamãe. Fábrica do Carlos, do, do Cake Boss, sabe? Do Buddy. E aí tem aqui na Leopoldina, em São Paulo. Ela falou, ah, a gente vai lá, eu acho que dá pras crianças, de verdade, eu não sei o que esperar. Eu acho que dá pras crianças fazerem alguma coisa aqui também. Então, é, é, tipo, aqui na Leopoldina, é um lugar novo, parece, aqui, parece que é um lugar novo. Lindo, lindo, lindo de viver. Então, a gente tá esperando a Carol e as filhinhas dela, ver ele tá aqui com o Henrique e o Tiago. Cadê, gente, cadê o Henrique e o Tiago? É, foi lá, tá. Ó, a gente chegou um pouquinho antes deles, aí a gente pegou, pegou um croissant pras crianças comerem, eu peguei uma coxinha, tá meio amassada, mas tá gostosa. Uou! Você sempre quis ver isso, filha? Ó, como que faz, né, amor? Quem sabe um dia você vai ter a sua? Quem sabe não, tem que determinar. Olha o tamanho dessa geladeira. Gente, chocada. Gente, é uma geladeira tamanho gigante. Gente, bastidões, quem faz? Que emoção, muito bom dia, tudo bem? Tudo bom? Nossa, estamos muito felizes. Cheiro do que, Henrique? Eu quero comer. Ai, nada pelo Bud. Oh, que legal. Ele é muito legal, não é bravo, não pare. Pode estar aqui. E olha, o que esse tio vai fazer pra vocês. Não acredito. Oh! Brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Não acredito. Que dia mais feliz, hein? Poxa vida. Brigadeiro. Nossa. Água na boca. Ah, já que estamos aqui, né? Que, imagina, seria uma desfeita recusar uma coisa dessa. Isso aqui é uma coisa que a gente chama Lobster Day. Liga lá. Quer ver, Lobster Day? Ó, olha só como é que é. O Lobster Day é uma massa molhada. Massa molhada é aquela massa bem cromada. Grande, cheia de camadas. E a gente comeu lá do seu bakery. E aí, depois que essa massa tá pronta, a gente coloca outro tipo de massa dentro. Essa massa que a gente tá colocando lá dentro, é o que faz na hora que assa, ele tem que ficar desse tamanho. Não, ele não vira bolo, ele é doce. Ó, que legal. Ó, olha só. Ó, olha só. Vai rolar, vamos ver. Os canole, é o canole, é onde fritam os canole? Uau. Olha o óleo aqui. Nossa, sensacional. Tá tudo água na boca nesse lugar. Gente, que sonho. Olha só. Nossa. Filha, você tá animada, amor? Então agora, vocês vão ter que fazer um biscoito bem bonito. Um biscoito gostoso, ou bem colorido. Pode colocar decoração de pasta também, se quiser. Aí eu vou ensinar vocês, ó. Vocês vão pegar o biscoitinho. E vai molhar aqui dentro do chocolate, ó. Só molhar ele assim. Aí tira. Deixa cair um pouquinho. E aí coloca no papel de vocês. Aí já tem que vir, ó. Ah, eu quero colocar esse confetinho colorido. Joga aqui em cima. Ah, e agora eu quero colocar um pouquinho de glitter. Pega o glitter, joga por cima aqui na parte do chocolate. Você consegue fazer de novo, né, então? Tem que ter um pouco de tinta. Até a canotinha. É de tinta com a rostinha. É de tinta com a rostinha. É de tinta com a rostinha, pode. E aí você pode comer? Aí você pode comer. Pode fazer a Pokéball, se você quiser. Eu vou fazer um Pokéball desse lado e aí do outro lado um Pokéball. E aí, meninas? Nossa, Bela, que demais, cara. Eu não sei o que eu estou fazendo para o meu outro. É difícil quando... Olha, ó. A Vivi está apaixonada pelo Harry Potter e o Mundo Mago. Deixa eu ver, Charlie. Me explica. Me conta. Fala sobre o seu... Mickey. Aqui. Agora aqui, o verde aqui. E a torta em cima do verde. Você quer pôr alguma coisa em cima? Tem o Thor. Quer pôr em cima? A verde! Ela usou? Ela está usando. Você vê como ele sabe. Você quer pôr em cima do rosa? O Charlie é eclético. De tudo um pouco, né, filho? Arrasou. Ah, dá para pôr em cima. Você quer fazer também, Charlie? Olha, olha, olha. O que é a cola? Meu. Eu quero pôr em cima do rosa aqui. Uau! Ficou muito legal. É a cola da confeitaria. É o chocolate branco. Mostra aqui, Charlie. Mostra aqui. Aqui, Charlie. Fala, pessoal, olha isso aí. Vai virando, vai girando. Vai girando, vai girando. Olha isso. Deixa eu ver o seu. Nossa, filho. Uau! Uau! Gente, sunshine. I am Ruth. Spider-Man. Husband. Yeah! Vambora! Vambora! Chegou na Flore da Levanta Mãe! Iê! Bom dia, Flores do Dia! Nós chegamos em casa! Vambora! 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 Obrigado.